Se você tá chegando agora no canal, escreve aqui nos comentários Cheguei! Pra eu poder saber que você é bagunceiro mesmo Oi bagunceiros! Eu sou a Bela e esse é o meu canal Bela Bagunça E hoje o vídeo é super, 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 super incrível Que vai ser Mãe vs Pai na loja de brinquedo Será que tem diferença? Hum, da mamãe e do papai? Os meus tem E muita Então vamos lá? 3, 2, 1 Que comece essa Bela Bagunça! Se inscreve agora se você não for inscrito Pra gente poder bater 4 milhões de bagunceiros É só você virar assim e apertar nesse botãozinho vermelho Escrita e inscreve-se Espere um pouquinho e aperta nesse sininho E prontinho! Agora vamos lá mesmo Tudo bem! Vamos lá? Bora? Mamãe! Mamãe! Bora entrar! Está correndo a hora já, Bela! Tem uma espacinha feira não! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Você ainda tem brinquedo demais! Você é doido! Tá bom! já vai fechar o top Bela, eu não vou para o negócio de brinquedo ai sim eu já gastei tudo uma com vocês no negócio de brinquedo só mais um só mais um lá, eu não vou 5 minutos ali 5 minutos, vamos até aqui ai sim, olha essas bonecas olha essa eu vi uma boneca então, olha essa boneca parecia um bebê quando eu era pequenininha eu adorava brincar com essa boneca ela é muito pequenininha para mim eu sou uma menina grande mas você vai ser sempre o meu bebê filha vai me dar uma outra, um pouquinho maior esses meninos estão crescendo muito rápido e essa também? essa é de bebê também? é sim filha, você tem que entender que com a mãe um filho nunca cresce vem cá, deixa eu te mostrar que tal que tal aqui também é tudo de bebê eu acho nada de bebê eu acho tudo mais essa daqui pode ser, olha e essa não é de bebê? não, ela já foi mais crescidinha pelo menos no seu fundo já deve ter não você nunca vai crescer para mamãe, meu amor deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver isso é coisa de menino mas filha olha que legal se eu brincar com o Magu eu brincava muito com isso e é muito legal e ela é baratinha tá muito boa esse presente que é o presente ideal para você menino, não é só pelo preço que você tem que levar não filha, deixa eu te falar uma coisa a gente quando é criança brinca de menino e de menina você tem um irmãozinho, vai brincar com o Magu é muito legal e é baratinho essa aqui está ótima olha papai esse machado esse é muito caro muito caro não papai, você não sabe escolher vamos por ali vamos mamãe, minha filha está escolhendo um brinquedo bem magal? filha, princesa a mamãe ama princesa e da Disney então elas são lindas olha como elas são lindas aqui a Moana a Rapunzel, combina com o teu cabelo, gigante vamos Ariel, Ariel, Ariel eu amo sereia filha, eu queria ser sereia mas eu sou sereia vem, qual que ela é? são todas tão lindas né filha a gente tem que comparar as vantagens e as desvantagens de cada uma entendeu? qual é a sua princesa favorita? tu gosta de todas então assim, qual é mais bonita? essa ou essa? essa? olha, ela fala eu tenho cabelo cachado e grêmio, eu já adorei e ela fala em inglês, ó tá bom, vamos continuar de vantagens em vantagens mas aí é o seguinte, vai ser um presente se você gostou desse, é esse você quer olhar mais um pouco, porque você tem que escolher bem vamos a mamãe, esse ou esse? essa tem o nariz bem picadinho, ó e essa tem a franjinha ah, dessas duas eu tenho mais dessa ai, o cabelo dela é lindo né filha agora, essa ou essa? e ela é a bela do pescida combina com o seu nome meu amor vamos embora, né pessoal? papai, olha essas bonecas que lindas, eu adoro as princesas me ajuda a escolher uma são lindas, mas... olha como, essa daqui tá muito linda a Elsa tá muito linda, eu amo princesa são muito caras lindas, essas bonecas papai, são ótimas, isso sim essa daqui é mais baratinha, mas ainda é muito cara Bela, ninguém não vai comprar nenhuma dessas bonecas olha o preço das bonecas são lindas, olha, essa daqui canta essa daqui fala inglês não interessa, mas... são lindas, realmente olha, essa daqui tem as coisas no cabelo nós não temos condições, Bela, de comprar um boneco desse valor são muito caras por favor Bela, não tem jeito essas são muito caras, se você quiser alguma coisa não vão ser essas bonecas eu não tenho condições de comprar nesse valor vamos embora e você diz que era 5 minutos vamos, vamos, vamos olha mamãe, que lindas essas bonecas ai, você tem até um privadinho, olha filha ai, tem cocô dentro da privada olha que legal e como é que sai o cocô? não sei, tem que comprar pra saber ai mamãe, olha esse daqui como é linda ela que tem um ursinho ai ela anda sozinha, muito fofa é muito fofa mesmo agora isso que é dúvida ela usa batom essa essa do cocô ou essa que anda sozinha essa é super divertida e essa anda sozinha filha, mas a gente tava só passando no shopping você quer vir e comprar boneca mamãe, eu não sei qual escolher me deixa levar as duas as duas, minha filha a mamãe não tem condições, meu amor o cartão da mamãe tem limite pra comprar olha o que que legal elas são tão bonitinhas ai meu amor, elas são lindas mas eu acho que duas não dá pra escolher só uma filha eu não consigo escolher, então escolha pra mim ai, eu não sei eu acho que aquela da privada é, na dúvida vamos lá pra eles então, pode ser tá bom mamãe, vamos vamos papai, olha que bonecas mais lindas são lindas realmente eu amei essa Elsa filha, qual o preço vai baixando, vai baixando ai papai, mas olha essa bela essa tá linda realmente deixa eu te olhar o preço dela é, tá bem tá bom bela, tá bom as duas bela você acha que eu trabalho na loja de brinquedos por favor deixa as duas não, 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 vamos fazer o seguinte se você quiser essa daqui o presente do papai, vamos não, 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 vamos, vamos, vamos duas não, duas não, só uma vamos bela, duas dão vamos não, 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 não eu não trabalho em loja de brinquedos o seu pai trabalha com outras coisas vamos pagar agora vamos ver quanto é que deu quanto deu moça, por favor 429 reais minha filha 429 minha filha, isso é dinheiro demais olha, seu aniversário tá aqui, tá perto Esse vai ser, vamos combinar, olha pra mim Vai ser seu presente de aniversário Dia das crianças E Natal Porque esse dinheiro todo tem condições Dá pra passar em dois cartões Pode passar em dois E até três vezes cada cartão Ai, o que eu não faço Por vocês Obrigada mamãe, obrigada De nada meu amor Mas não me venha pedir mais presente Pode digitar a senhora Quanto, senhora? Quanto deu? 429 Quanto? 429 Eu quebrei o que? Foi só aquelas brinquedinhas, 429? Isso que parei E a vista tem desconto? Não senhor, é o preço mesmo, 429 Pode ser no cartão em até três vezes Minha filha, com esse dinheiro O papai vai pagar a conta de água Do telefone E da internet Não tá te convencendo? É muito caro Olha Aniversário Natal Dia das crianças Por uns três anos Viu? E os brindes, senhora? Tem brinde? Porque esse valor todo, né? Tem que ter muito brinde Pra eu levar esse tanto de presente Não senhor, a gente não trabalha com brinde Não acredito Não, mas eu vi lá fora A menina tava com canetinha aqui na loja Por que que você não pode? Deu uma caneta Um copinho Nada de brinde Pra esse valor não tem? Não senhor Papai tá maluído Eu sou uma caneta de vergonha Minha filha aqui não chora, não ama A gente tem que pedir os brindes Minha filha É muito caro Papai ainda gastou muito dinheiro O papai já apagou, né? Já, já Deixa eu Ah, meu Deus Boa noite Obrigada Volte sempre Vamos É bom, gente Espero que vocês tenham gastado Agora me diz O pai ou a mãe de vocês Fazem isso Fazem Deixem aqui, ó Tudo nos comentários Que eu vou ler todos Um beijinho bem grande no seu coração E tchau, tchau Até nosso próximo vídeo Não se esquece de se inscrever Tchau Tchau